A mãe foi presa, depois de desligar a sonda que alimentava o filho de apenas 3 anos de idade. Larissa Dourado vem ao vivo com a gente pra contar os detalhes de como que isso aconteceu. Larissa, eu fiquei muito indignada com essa história, porque não foi só a sonda que ela desligou, né? Qual era a intenção dessa mulher, Larissa? Olha, Manoela, é difícil até pra mim e pra própria polícia mesmo, pra poder entender o que teria provocado essa ideia maluca mesmo dessa mãe, dessa mulher, nem sei se a gente pode chamá-la de mãe, em desligar a sonda e também o aparelho de oxigênio que essa criança de 3 anos, que tem paralisia cerebral, precisava pra poder sobreviver. Como eu disse no início do nosso contato, falando a respeito desse assunto, essa criança por pouco, Manoela, não morreu. Por pouco, pouco mesmo. Se não tivesse demorado mais alguns segundos da polícia chegar até o local, que foi ali pra averiguar uma denúncia de tráfico de drogas, essa criança poderia estar morta agora, a gente dando essa notícia pior, né? Vou conversar com a Tenente Raina aqui do 7º Batalhão, ela é comandante da Força Tática aqui do 7º Batalhão e vai trazer mais informações. Ela estava me contando aqui uns detalhes dessa história, Manoela, que não era só essa criança, essa criança tem mais sete irmãos e estava nesse ambiente sujo, com diversos usuários de drogas, no meio também de drogas, mas eu vou deixar a Tenente Raina contar pra gente. Bom dia pra senhora, obrigado por atender a nossa equipe. Tenente, uma história assim, a senhora é mãe, a senhora pode mensurar mais ainda a respeito disso, mas é até difícil de trazer essa informação dessa ocorrência, né? Muito difícil, nossa equipe policial ficou toda abalada, já é muito difícil lidar com ocorrências que envolvem crianças, né? Principalmente numa situação tão degradante quanto nós encontramos aquela criança ali. E ali foi uma casa que fica em Aparecida de Goiânia, a primeira informação, tráfico de drogas, venda, uso, tudo acontecia nessa casa. Isso, a Força Tática estava averiguando uma informação de tráfico de drogas trazido pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar. E ao chegar ali no local, nós encontramos vários usuários, sob forte efeito das drogas, estavam todos alucinados mesmo, inclusive a mãe da criança. E ao adentrar o imóvel, encontramos a criança desfalecida sob o sofá, ao lado dela uma máquina de oxigênio e uma sonda de alimentação. E as duas desligadas e não sabemos precisar há quanto tempo esses aparelhos estavam desligados e a criança sem os devidos cuidados. Nesse primeiro contato, então, quando vocês se depararam com essa cena, já foi chamado o socorro para essa criança? Ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento? Imediatamente nós acionamos todas as autoridades competentes. Entretanto, diante da urgência em levar aquela criança, nós optamos nós mesmos por levarmos ela até a Unidade de Pronto Atendimento ali da região, onde ela recebeu os primeiros socorros. E de acordo com a equipe médica, o Conselho Tutelar e até mesmo a Assistência Social, se não tivesse sido feito esse apoio, esse trabalho rápido da Força Tática, essa criança estava morta hoje? Isso, quando a gente chegou com a criança ali, já colocaram ela direto no balão de oxigênio, falaram que a situação dela era muito delicada e, ao fazer o exame, falaram que a glicemia estava tão baixa que, se tivesse demorado mais um pouco, provavelmente ela não teria resistido. Agora a gente volta para aquela casa, a gente se depara com homens, mulheres, todos sobre efeito de droga, como a senhora disse. E qual foi a alegação dessa mulher para a senhora, para a equipe da Força Tática, a respeito do porquê teria desligado o aparelho, os aparelhos, na verdade? Todas as alegações dela são totalmente desconexas, né? Inclusive, porque ela estava sob efeito das drogas, alucinada também, ela não fala coisa com coisa, só falou que ela que tinha desligado, que não voltaria a ligar e deu várias justificativas que não justificam nada, né? Nesse ambiente tinha uma outra criança, irmã desse menino, qual a idade, qual era o estado também encontrado dessa menina? Essa mulher tem oito filhos, cada um morando para um lado, havia perdido a guarda dessas duas crianças menores, que é uma menininha de cinco anos, e esse bebê, e há alguns meses foi restituída a guarda, tanto da menina quanto desse bebê. E os dois lá naquela situação deploráveis, vendo tudo isso, sofrendo riscos, porque ali cheio de criminosos e de gente também sob efeito de droga, que poderia fazer qualquer mal para essas crianças, num ambiente totalmente insalubre, sujo mesmo, e assim, aterradora a situação ali. E aí devolveram essas crianças à menina de cinco anos, segundo os familiares, nem para a escola estar indo mais depois que a guarda voltou para essa mãe, então a gente não consegue nem entender como que ela conseguiu a guarda dessas crianças novamente. E aí, Manu, quando a tenente Rainer fala sobre essa questão de criminose, é porque tinha gente ali com passagem criminal ali entre os usuários? Tinha, tinha alguns inclusive tornozelados no local lá, sob tornozeleira eletrônica, né, de monitoramento, ou seja, que está cumprindo pena, e todo mundo que estava ali tinha passagens. Muito obrigada, tenente Rainer, que é comandante da Força Tática do 7º Batalhão. Mais uma vez, trazendo as informações, Manuela, que são realmente, assim, terríveis da gente engolir, da gente entender como que uma mulher, né, que tem o título de mãe, mas que a gente percebe que não exerce esse papel na sociedade como mãe, poderia proteger essas duas crianças, inclusive, pondo em risco, né, a vida dessa criança que tem paralisia cerebral e estava aí com a sonda e o aparelho de oxigênio desligados. De volta com você. Obrigada, Larissa. A gente fica tão... Olha, é um tipo de coisa que enoja a gente, sabia? Porque, assim, como que uma mãe é capaz de fazer isso? Como que uma mãe é capaz de expor os filhos a isso? Para começo de conversa, como que uma mãe é capaz de expor os filhos a um ambiente absurdo desse, né, sujo, bagunçado, cheio de pessoas viciadas? Mas sabe-se lá o que fazem com essas crianças, não é? Porque como é que você vai conseguir cobrar que uma pessoa que está usando droga, que está ali, desculpa o termo, mas chucro, uma noiada, não tem controle sobre o corpo? Sabe lá o que faz com essas crianças? E aí, como se não bastasse, o filho caçula, né, o filho de três anos, tendo que ter a sonda ligada para receber nutrientes, para se manter vivo, precisando do oxigênio para respirar, e a mãe desligou. Desligou, gente. Ah, porque eu não sei por que eu desliguei, porque estava louca. Como que uma mulher dessa tem a guarda dos filhos? Como que uma mulher dessa tem condição de criar os filhos? Que tipo de ambiente que ela vai oferecer e que ela já oferece? Que tipo de exemplo que ela vai dar? Vai crescer igual, gente. A gente é produto do meio. Não pode. Essa mulher não tem que ter o direito de ter a guarda dessas crianças. Não vou nem falar de cuidar, porque ela não cuida, claramente. Não tem que ter o direito, gente. Por mais duro que seja dizer isso, porque eu acho que tirar filho de mãe é a coisa mais dolorosa que existe, para os dois, tá? Mas numa situação dessa, não pode, gente. Não pode. Essa mulher não cuida. Essa mulher não dá amor. Essa mulher não oferece o mínimo que essas crianças precisam para viver bem, para serem cuidadas, para estarem seguras, para serem amadas. Meu Deus! Não, gente. Nossa, que tristeza isso. Que tristeza. Essa imagem do bebezinho deitado ali. Esses policiais demoram um pouco mais. É Deus, né? É Deus agindo. Pôs alguém para fazer a denúncia naquele momento. Os policiais chegaram lá naquele momento e foi assim... Sabe o último respiro ali? Para ligar esse aparelho e levar essa criança para receber os cuidados. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.